Música Gostei, gostei muito, quero comprar um PN aqui Boa, manejo é uma pessoa, ao lado de Campina Grande Boa, manejo é uma pessoa, ao lado de Campina Grande Vermelho né? Valeu, mexendo Volta 50 segundos Só filmar, quer ficar vermelho É, acho que é Voltou, voltou, voltou Gostei, gente, eu vou descansar É fácil Gostei, é um plástico Gostei, é um plástico Não, eu tenho um plástico Volta Gostei Gostei Neltece mesmo quando o sol calcina a terra Não se vê uma folha a ver na baixa da serra A rede dá um suspiro e a música é um canto em serra Não se vê uma folha verde na baixa da serra Acalca o vento alto, o pau-ferro canta forte Como quem reclamando, sua falta de sorte Asa branca acidenta, tá chegando na lindeira A aldeia com a lagoa, já está resseguida E o sol vai queimando, o prédio setão Cariri e a Grécia Ai, ai meu Deus, tem a pena do Nordeste Parabéns à noite Com certeza está marcado na mente de cada um Cariri e a Grécia O que é isso? O que é isso?